Buenas gauchada, eu sou Gonzaga Manique, estou aqui para convidá-los para a 20ª Festa Campeira do CTG Prazer de Gaúcho, no Lajeado Grande, em São Francisco de Paula, de 9 a 11 de junho de 2023. E primeira amostra cultural. Venha e participe-te! Música Eu vou na gaita e canto essa melodia, me lembrando de um bairro que eu fui há poucos dias. Vou olhar a serra e casa de maré rolando, e eu tinha companheiro que era o meu irmão. Música E o gaiteiro, o gaúcho, resolvido na gaitada, deu um tinido e já começou a tocar. Tocou um chote pra dançar a viburada, e nos seus versinhos primados já começou a cantar. Música E uma morena do corpo enfeitiçado, deu uma olhada pro meu lado, já com ela eu fui dançado. E o meu irmão, com a moça de encanado, saiu dançando apertado, pois é que este é integrado. Música Com a morena saiu falando baixinho, devagar e bonitinho, e o namoro se arrumou. Mas meu irmão, com a moça de encanado, saiu dançando apertado, e o pai dela gostou. Música E a meia-noite deu uma briga lá no canto, quebraram três tatuãs como a causa do meu irmão. De madrugada se acharam novamente, perdeu a mão corrente e a velória apagando. Música Eu sou um cara que gosto do revoluíço, já me entendi no rendiço, só pra ver o que iria dar. Me apertaram e me cercarem, sim, não sei, nem, eu estou com um, dois, dois, e não poderam me cortar. Música E o meu irmão, e o mal do pensamento, arrecou das ferramentas e muita gente ele cortou. E assim foi até o horário do dia, pois ninguém mais entendia até que o baile se acabou. Música Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder. Música